Hoje a gente vai imprimir o segundo molde dessa apostila aqui, da primeira apostila de roupas pet animania. A gente já fez a calça, eu já ensinei para vocês como é que fazia, já apresentei ela, a apostila inteira, a gente fez essa calça aqui no outro vídeo, vou deixar o link aqui no canal. E agora nós vamos fazer esse conjunto aqui, conjunto de moletom. Então, vamos imprimir esses moldes. Então, começa do treze aqui, ó. Do treze vai até o dezesseis. Então, eu quero treze, quatorze, quinze, dezesseis. Esses moldes que eu quero. Vem imprimir. Páginas. Tamanho real, não esquece de colocar tamanho real aqui. E aqui nas páginas nós vamos colocar treze, quatorze, quatorze e dezesseis. Assim, pra não ter erro. Ou você pode simplesmente colocar treze, barra, dezesseis. Ela vai imprimir do treze ao dezesseis. Vamos imprimir. Quatro folhas. A nossa apostila é vinte e umas folhas e aqui tá imprimindo quatro folhas. Que é o treze, quatorze, quinze e dezesseis. Ok? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esquece de dar o joinha aí, curtir, acompanhar a gente nas redes sociais. E se inscreve no nosso canal. E ative o sininho pra receber todas as notificações. Ok?